Meu fogo, escuridão, a presença me conforta, eu sei que és mental, que amigo és, eu vivo a bondade de Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom, em todo o tempo tu és tão, tão bom, com ele você corre mais rápido do que imagina, e a roupa que você vai vestir é o descanso, mas calma, antes, tira o casaco da preocupação, não tem mais por que chorar, não tem mais com o que se preocupar, aqui está tudo o que você precisa, e no tempo certo, as bênçãos te alcançam, porque Deus tem cuidado de te amar. Tem meu coração, e você não sabe cuidar, te entendei meu coração, porque vi que você sabe me amar, como morre em mim, como morre em mim, como morre em mim, ouve em mim, como morre 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 em mim, eu sei que você sabe me amar, Te entreguei meu coração Pois confio que você serve me guardar Te entreguei meu coração Porque vi que a tua proteção me faz tão bem Tão, tão bem E hoje eu não tenho mais porque chorar Hoje eu não tenho mais porque me pergunto Eu não tenho mais porque me pergunto Que você sabe cuidar de mim Você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim Que você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim E hoje eu não tenho mais porque chorar Hoje eu não tenho mais porque me pergunto Hoje eu não tenho mais porque me pergunto De mim Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Então se entram as alianças Então se entram as alianças Aqui está em minhas mãos Esse parte da aliança Como todos sabem Quando saem de tal modo E observamos E observamos Se procurarmos o início Onde começa Esse círculo Onde tem os lados Minha divindíssima Ryan Meu amor Assim é a pronúncia Da origem do seu velhíssimo nome Uma palavra hebraica Que significa pequena rainha De fato Convida totalmente com você Mas qual o significado Do seu nome? Rainha É aquela que representa a luz Brilho Alegria Aquela que ilumina os caminhos Aquela que renasce no meio da escuridão Que é o brilho salvador Quando não há mais luz no ambiente A que aparece quando tudo parece estar perdido E levanta o rigor de todos em sua volta Gostaria de falar dessa luz Que você representa E quem diria Que eu me casaria Com a senhora Com a senhora High Riser Com a senhora High Riser Com os seus 540 seguidores E aquela sua meta de ter mil seguidores Parabéns Porque você tem 3 mil Você é e sempre será meu amor A minha escolha É minha companheira Melhor amiga Meu braço direito É o amor da minha vida E você é minha companheira Paciente Boldosa Cheirosa E o seu valor de sérgio de ruiz Eu gostaria Nesta tarde Te fazer um voto Dizendo assim Sempre Sempre E sinto fiel Até que a morte se pare Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Bom, o quanto nós esperamos por esse dia E eu ainda nem acredito que ele chegou Foi muito sonhado, chorado e desejado E graças ao nosso Deus Nós chegamos aqui Não sei falar tão bem como você O leitor de Camorte Mas sem expressar o meu sentimento Pelo homem amado que eu tenho hoje E se torna meu querido esposo E como falar do Tiago de Almeida Lopes Vamos começar há sete anos atrás Com treze aninhos Nós começamos nossa linda amizade Vivendo nossa adolescência de maneira saudável E tendo aqui os nossos pais, a Ruth Que viu o livro Dois adolescentes que amavam jogar cola de manicure O dia todo De se bater e de se zoar Eu nunca imaginei que meu melhor amigo Se tornaria o meu esposo hoje Por mais que você sempre teve uma quedinha por mim Mas sempre muito respeitoso comigo E a partir dali Eu pude observar o grande homem que eu tinha sido Um homem que desde a adolescência Tinha os seus valores Me respeitando e cuidando de mim Chegamos à idade adulta E se reencontramos Após três longos anos Aonde o Espírito Santo Trilha nossos caminhos novamente Por um propósito maior Servir a ele juntos E assim eu não tive mais dúvidas Que você é o homem da minha vida Naquela semana Decidimos o namoro à distância E provamos que o amor vence qualquer obstáculo Quando há determinação Foram muitas chamadas de vídeos Ligações a noite toda Choros de saudade Noites de diálogos O que nos ensinou Muito para chegarmos até aqui Que entendemos o que é o amor O amor ele é paciente O amor ele é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulhe Não maltrate Não procure os seus próprios interesses Até você ao meu lado É um privilégio Um grande homem bondoso Que cuida de mim Como uma princesa E eu vivo sim Com você O que dizem Efésios 5, 25 Marido Ame a sua esposa Assim como Cristo Amou a igreja E deu a sua vida por ela Meu amor Você me ama sim Como Cristo Amou a igreja Você cuida de mim Zela por minha vida Pelo meu caráter E faz ser uma pessoa melhor A cada dia Muitas das vezes Você se coloca Em segundo plano Provavelmente todo Para que eu estivesse Em primeiro Não tenho dúvidas Que será um marido Incrível Meu pai Excelente Pois sempre te observei Dentro da sua casa E sempre fui um exemplo Foi um exemplo de carinho Para sua mãe Para o seu pai E para os seus irmãos Foi eu Um homem íntegro Que ama a Deus Acima de todas as coisas Obrigada meu amor Por me transbordar de felicidade Antes eu era feliz Hoje eu sou mais feliz ainda Te amo Te amo E tem dia Eu vou atrás Dessa história Divina Por favor Estreta as suas mãos Para cá Pai em nome de Jesus Senhor Nós agora Pai Enquanto ministros Do evangelho Também Senhor Nós aqui Como Familiares E parentes Do Tiago Da Raiane Família Senhor Destes dois Servos Do Senhor Também os amigos Que estão aqui Pai Muitos pastores Nós estendemos as mãos Sobre eles Pai Ministrando sobre eles A Tua bênção Que essa união Que se inicia aqui Perdure Para a glória Do Teu nome Em nome de Jesus Nós os abençoamos Para a glória Do Senhor Amém Amém Eu Pastor José Carlos Alves Melissa de José Os declaro Casados Marido Esposa Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL